Bom dia, bom dia meus amados, bom dia tudo bem? Chegamos na nossa terça-feira, não foi? Ontem foi segunda-feira, dia 23 de novembro, não foi isso? E se ontem foi segunda-feira, hoje é terça-feira. Se ontem foi 23, hoje é 24 de novembro de 2020, é sim, começando mais uma semana. E ontem na segunda-feira, nós estudamos, é a letra Y, vocês lembram da letra Y que nós estudamos? Sim, o Y do nome da Yasmin, do Iuri, o Y daquele macarrão japonês chamado Yakisoba, não foi isso? E nós vimos também que a letra Y, que ela não tem família, né? A letra Y é uma letra sozinha e ela, a pronúncia da letra Y é como se ela fosse a letra I. Nós vimos isso, não foi? Fizemos atividade. Uma coisa que nós também vimos ontem foi a revisão da letra X, nós vimos a revisão da letra X, fizemos atividades no nosso livro de reforço, não é isso? E hoje nós vamos estudar matemática e nós vamos estudar também literatura infantil, o que é que vem por aí na matemática, quem vai saber me dizer. Daqui a pouco eu vou dizer pra vocês, tá certo? Porque o que eu tenho pra dizer agora é que o ano tá acabando, né? O nosso ano escolar, foi um ano diferente, um ano que vocês estudaram mais em casa, depois vieram, alguns vieram pra escola, outros continuam em casa, né? Mas já já ele tá finalizando, nós temos essa semana de aula, a próxima semana ela vai ser de avaliação e vocês vão ficar de férias, de férias, tá certo? Mas isso não é assunto pra hoje, a tia tá só adiantando pra vocês, porque agora nós vamos começar o nosso dia, nossa belíssima terça-feira com a nossa oração, vamos lá? Querido Papai do Céu, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa escola, a nossa professora, os nossos coleguinhas e o nosso lar. Em nome de Jesus, amém! Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Deus é tão bom, muito bom! Deus é tão bom, bom demais! Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Então vamos desejar um bom dia Bem animado, vamos lá Um, dois, três Bom dia Bom dia coleguinha Como vai? Eu vou bem Bom dia coleguinha Como vai? Eu vou bem Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia coleguinha Como vai? Eu vou bem Isso Amores, então hoje Na nossa terça-feira Que nós vamos começar O nosso estudo de Matemática E vocês lembram que nós estudamos Os números, não foi? Os numerais Foi uma caminhada bem Grande Do número um Até o número Dez Nós estudamos do número um Até o número Dez Não foi isso? Foi sim E eu queria que vocês me ajudassem A fazer essa contagem Do número um Até o número dez Vocês contam comigo? Então vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Então Nós contamos do um Até o dez Nós fizemos essa contagem Tá? Então eu quero mostrar aqui Para vocês o numeral Dez E como é que a gente fala? Quando a gente chega no dez Nós temos o numeral dez Nós temos o que? Dez unidades Mas quando a gente chega Nessas dez unidades A gente fala que a gente tem Uma dezena Uma dezena Igual a dez E se nós temos vinte? Duas dezenas Trinta Três dezenas Quarenta Quatro dezenas E cinquenta Olha como nós andamos já Do um Até os cinquenta Crianças Que coisa maravilhosa E hoje Nessa aula Nós vamos fazer Essa lembrança De quando nós Estudamos até os cinquenta Tá? Então aqui Quando a tia mostrou aqui Esse dez Ou seja Uma dezena A gente vai fazer A sequência numérica Do dez Vocês lembram Que a sequência numérica Vai do dez Até o Dezenove Eu sabia que Eu sabia que vocês Iam lembrar disso Então vamos lá Com a tia Cristina Vamos fazer Essa contagem Dez Onze Doze Treze Olha só o treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove A sequência numérica Do dez Ela vai do dez Ao dezenove Então a gente chega Do dezenove E a gente Para Né? Então aqui Para o onze Para o onze Nós temos Uma dezena Uma unidade Para o doze Uma dezena Duas unidades Para o treze Uma dezena Três unidades E para o quatorze Uma dezena Quatro unidades Quinze Uma dezena Cinco unidades Dezesseis Uma dezena Seis unidades Dezessete Uma dezena Sete unidades Dezoito Uma dezena Oito unidades E dezenove Uma dezena E nove unidades Chego no dezenove Parei E depois do dezenove Veio Vinte Vinte Ou duas dezenas Vinte Vale a duas dezenas Então depois do vinte Quem é que vem Meus amores? Vinte e um Muito bem Vou para cá Está certo? Olha só Vinte e um Duas unidades Mais uma dezena Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Certo? Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Cheguei no vinte e nove Olha a sequência numérica Do vinte Ela vai do vinte Ao vinte e nove E eu tenho Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito E vinte e nove Mas eu quero saber agora Quem são as dezenas Quantas são as dezenas E quantas são as unidades Então eu tenho Vinte e um Duas dezenas Uma unidade Vinte e dois Duas dezenas Duas unidades Vinte e três Duas dezenas Três unidades Vinte e quatro Duas dezenas Quatro unidades Vinte e cinco Duas dezenas E cinco unidades Vinte e seis Duas dezenas Seis unidades Vinte e sete Duas dezenas Sete unidades Vinte e oito Duas dezenas E oito unidades E o vinte e nove Duas dezenas E nove unidades E o número Que vem depois Do vinte e nove É o número Trinta Então aqui Eu tenho Trinta Ou Quantas dezenas Eu tenho Em trinta Eu tenho Dez Mais dez Mais dez Eu tenho Quantas dezenas Três dezenas Trinta Eu tenho Três dezenas Pois vamos formar Agora comigo A sequência Do trinta A sequência Numérica Do trinta A tia vai Brilhar novamente E vamos lá Trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Agora vamos aqui Novamente Trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Agora eu quero saber Quem é a dezena Quem é a unidade Quantas são as dezenas Quantas são as unidades Vamos lá Trinta e um Três dezenas Uma unidade Trinta e dois Três dezenas Duas unidades Trinta e três Três dezenas Três unidades Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e cinco Três dezenas Cinco unidades Trinta e seis Três dezenas Seis unidades Trinta e sete Três dezenas Sete unidades Trinta e oito Três dezenas Oito unidades E trinta e nove Três dezenas E nove unidades Depois do número trinta e nove eu tenho quarenta Olha só, quarenta Eu posso falar que é quarenta Ou quantas dezenas? Quatro dezenas O número quarenta é que vale a quatro dezenas E vamos fazer a sequência numérica do quarenta Vamos aqui com a tia Cristina, todo mundo Vou ficar de costa mais uma vez Então vamos lá Quarenta Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e nove Então a sequência numérica é do quarenta Vai do quarenta Ao quarenta e nove Então vamos lá Quarenta Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e oito E quarenta e nove Agora quero saber quais são as dezenas Quais são as unidades Quantas são? Quarenta e um Quatro dezenas Uma unidade Quarenta e dois Quatro dezenas Duas unidades Quarenta e três Quatro dezenas Quatro dezenas Três unidades Quarenta e quatro Quatro dezenas Quatro unidades Quarenta e cinco Quatro dezenas Cinco unidades Quarenta e seis Quatro dezenas Seis unidades Quarenta e sete Quatro dezenas Sete unidades Quarenta e oito Quatro dezenas De oito unidades E 49, quatro dezenas e nove unidades E depois do 49 eu tenho o cinquenta Quantas dezenas eu tenho no cinquenta? Eu tenho dez mais dez mais dez mais dez mais dez mais dez Eu tenho uma, duas, três, quatro e cinco Então o meu numeral cinquenta é a mesma coisa que cinco dezenas Então aqui eu estou mostrando para vocês o nosso estudo Das dezenas dez, vinte, trinta, quarenta E o cinquenta está bem aqui E a sequência numérica deles até chegar no cinquenta E nós temos umas atividades que vocês vão fazer Vão realizar essa atividade bem aqui no livro de reforço Atividade de reforço Vão abrir a primeira atividade aqui na página oitenta e quatro Olha, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão completar a sequência com os números que estão faltando Desde o número um até o número cinquenta Então vocês vão correr isso tudo Até chegar lá no número cinquenta, tá certo? Outra atividade que vocês vão fazer é a atividade da página oitenta e cinco Onde vocês vão fazer o seguinte Vamos ligar os pontinhos do vinte ao quarenta e nove Seguindo a ordem crescente dos numerais Crescente, do menor para o maior Do menor para o maior Crescente porque está crescendo Pequenininho e está ficando grande, tá certo? Quem vai aparecer? Aí vocês vão dizer o nome desse animal que está aparecendo Quando vocês ligarem os pontinhos Depois vocês vão novamente escrever a sequência, tá certo? Do um até o cinquenta Está faltando os números e vocês são para encher E na última questão vocês vão ligar os numerais correspondentes, tá certo? E depois pintar de verde o numeral menor E o de vermelho o maior Então vocês vão ligar os numerais, ó Quarenta e quatro, quarenta e quatro E depois vocês vão ver Quem é o numeral maior? Pinta de vermelho Qual é o numeral menor? Pinta de verde Mas não terminou por aqui Vocês ainda vão ter uma atividade Também de revisão, né? Aqui na página oitenta e oito Onde você vai contar e ligar para a dezena E vocês têm aqui, ó As dezenas que vocês têm Vinte, duas dezenas Quarenta, quatro dezenas Cinquenta, cinco dezenas Dez, uma dezena Trinta, três dezenas Vão contar e vão ligar, meus amores Não é atividade, não é difícil É fácil porque vocês já têm Conhecimentos numerais, tá bom? Então daqui a pouco a Tia Cristina volta Com a nossa aula de literatura infantil A Vaca Amarela E a Panela da Clarabela Com a sua aula de alot E a Pia Amarela E a Pia Amarela E a Pia Amarela E a Pia Amarela